Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Prescott to Play para mais um vídeo de Reveitory. Neste vídeo vamos começar a seguir as dicas, vamos fazer as coisas que o jogo nos oferece, vamos encontrar os finais mais escondidos de todos. É, vai ser interessante. Primeira coisa, falaram pra mim ficar na cama, eu acho que inclusive eu tô com esse final, mas como que a gente sobe na cama? Ah, tem que apertar o quadrado. Tá, só que esse é demorado, se eu não me engano. Dicas? Só mais 5 minutos, que é que é negócio, né? Só quero dormir mais 5 minutos. Vou ter que ficar 5 minutos aqui mesmo, será? É, vai ser uma conquista longa. Não, não precisa de 5 minutos. Tem dias que você simplesmente não se sente bem. No dia que o Tim ficou na cama, o PIB do reino subiu 200%. O Senhor das Trevas saiu pelo tédio e a cura para todas as doenças foi encontrada. Bom trabalho, Tim. Pô, meu, dia de folga, se acontece coisa boa, eu vou tirar uma folga também. Não vou gravar mais esse vídeo. Mentira, eu tenho que gravar esse vídeo porque, nesse momento, eu estou na BGS, né? Provavelmente você tá vendo esse vídeo agora e eu tô lá rodando a BGS ou trabalhando lá na BGS, né? Depende do dia exatamente. Ok, mais um final conquistado. Vamos procurar os finais pelas dicas. Tudo bem, você tirou uma boa soneca. Por quanto tempo você dormiu, Tim? Deixa pra lá. É hora de levantar e encontrar alguma aventura. Yey! Próxima dica. Alavanca errada. É, tem alavanca que eu tenho que brincar lá ainda, é verdade. Bora lá. A sala das alavancas fica pra direita. Eu posso pegar a bússola pra me ajudar, só não sei se ela influencia no peso. Tem o mapa, tem a bússola. É, não influenciou no peso, não. Eu vou usar a bússola só quando eu realmente precisar, tá? Eu acho dica demais ter a bússola e ter a dica ao mesmo tempo. Um dos dois já era o suficiente. A não ser que tenha alguns finais que sejam muito difíceis, né? Abrindo o caminho pela pedra aqui. Mais uma dica pra gente. Eu nem vou ler mais as dicas, tá, galera? Vou deixando acumulando pra gente ir fazendo uma por uma. Ah! Eu tava achando estranho os pilares do tempo ficarem quebrados. Mas eles só ficam quebrados depois que a gente tá com a princesa. Saquei. E aí, qual que é a errada, meu amigo? Essa alavanca que eu não puxei ainda? É essa mesmo. O baú à esquerda contém algo perecível, tá? É a feijoada. Mas eu não peguei os itens, né? Apenas uma das sinalizações dessa câmera está errada. Mas vamos fazer primeiro a alavanca errada. Vamos ver. Nossa! Não esperava esse tipo de morte. A pedra das trevas influenciou o Tim a puxar a alavanca errada. Transformando o seu corpo em um tapete perfeitamente reto. Má influência. É, mas se eu conquistar essa pedra, será que a gente vai ganhar coisa legal? Não sei. Ah, eu virei o esmigulhado de novo. A slime o manda! Depois que Tim, de alguma forma, se recuperou, ele decidiu ignorar as vozes em sua cabeça, parar de tomar decisões extremas e, em vez disso, usar uma abordagem a estilo meio termo. Vamos lá, melequinha. Eu estou em dúvida para ver o que acontece se a gente pegar os itens agora. Vou lá tentar. Porque quando eu fui com a princesa, os baús estavam abertos, né? Espera aí, mas se tiver algum final nesse processo, né? Será que é bom eu pegar a flauta? Ah, não. Bora direto. Aí eu clico aqui. Agora eu subo e pego os itens. E aí, eu vou pegar a feijoada ou vou pegar a pedra das trevas? É a bora de feijoada. Aê! Você agora possui a feijoada. Hã? Vou pegar a pedra também, então. Você agora possui a pedra das trevas. O que fazer com essas coisas? Eu não sei para que servem esses itens. A feijoada está consumindo, né? Quanto mais ando, mais ela consome? Qual a vantagem de ter a feijoada? Isso está confuso. Eu estou caindo. Mas está tudo bem. Estou preparado para salvar a princesa. Na verdade, eu estou bem pesado. Isso daqui vai acabar em acidente. Não vai dar muito certo esse rolê, provavelmente. O quê? A feijoada estragou. Ah! E como é que eu come a feijoada antes dela estragar? Bem que falou que era uma comida perecível, né? O jogo avisou. O que será que eu tenho que fazer com a pedra na escuridão, hein? Eu nem consigo passar daqui. Será que ela reage ao Senhor das Trevas? Vamos tentar descobrir. Vamos lá para colocar a bomba perto da princesa. Que bom, né? Assim não acontece em acidentes. O tanto de coisa que eu estou levando, velho. Estou todo embagulhado. Será que levar a pedra das sombras ajuda no combate contra o boss? Será que podemos vencer ele de frente? Olha a dica! Ah! A dica ficou para trás! Tristeza. É o que define. Bom, eu tenho a pedra da escuridão. Vamos ver se altera o final em enfrentar este maldito com a pedra da escuridão. A pedra das trevas foi selada por uma razão. Mas a criatura nojenta decidiu que era uma boa ideia tirá-la para dar uma volta com ela. Para dar uma volta com ela. Nossa! Com seu poder de volta, o Senhor das Trevas cresceu dez vezes e destruiu o reino em busca de um monte de feijoada para acabar com sua fome. Entregador das Trevas. Que bom! Legal! Não, mas peraí. Pera, 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 pera. Peraí. A feijoada é para o Lorde das Trevas, na verdade? Então eu tenho que correr para entregar a feijoada. Interessante, hein? Será que era para ele mesmo a feijoada? Vamos tentar. Já que eu fui esmagado de novo. Depois do incidente com a pedra das trevas, criatura nojenta teve que se mudar para outro país. Que parecia exatamente com o anterior. Que coincidência! Igual, hein? Vamos trocar de corpo. Vamos de bolota. O quê? Criatura nojenta ficou desapontada por não encontrar nada na montanha. Então, ele fez o caminho de volta, pulando do peiasco. É o quê? Apenas um impacto brutal. Com o solo, poderia acalmá-lo. Mas eu só estava... Esportes extremos. Eu... Eu... Eu ia pular para a montanha. Eu precisava... Eu ia para a montanha. Que final da onde que vem esse final, Jesus? Tá bom. Tá. Obrigado. Ok. Criatura nojenta acordou com uma dor terrível nas costas. Mas seu espírito aventureiro exigia mais aventura. Espírito aventureiro idiota. Estou todo engessado. Não gosto de ficar com o nome de criatura nojenta. Vamos trocar meu nome. O herói será o Luquen. Eu vou deixar o Senhor das Trevas mesmo. Eu pensei em alguns nomes, mas eu acho que não seria criativo, não seria tão legal. Deixa lá. Vai. Deixa para lá. Respeito, Senhor das Trevas. Não mude o nome dele. Não! 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 Era para... Ah... Desgrama, velho. Não era para acontecer isso. Já que eu estou aqui, eu pego eu de volta para o outro lado. Caramba, eu estou passando aqui e estou lembrando da porta mística secreta. Eu pensei que ia me dar um bagulho mó da hora e eu encontrei uma máfia secreta. Por que que a máfia secreta precisava da coroa da princesa? Por que? Não faz sentido. Vai dando um aceito. Um aceito final anterior. Aê. Olha lá. Olha lá. Dando um rolê aqui, mano. Olha lá, velho. O bagulho da água que tem um segredo, Jão. O outro desenvolvedor que faltava encontrar, encontrei ele. Eu tenho que vir pulando aqui. É, essas plataformas eram muito suspeitas, né? Haveria de haver alguma coisa. Mas como que eu vou alcançar elas de forma mais retumbante? Eu vou precisar baixar a ponte, né? E usar o Grip and Hunk. Vai ser um processo meio complexo. Então vai ser para agora. Mas é bom encontrar segredos. O que que é essa marca de sangue aqui? Ah, eu acho que eu morri aqui. Ok. Morri não, né? Estou inteiro. Meio mumificado, mas estou inteiro. Engraçado essa plataforma que tem no altar de sacrifício, né? Bem suspeita. Por que que você existe, hein? Hum, ficarei de olho. Não, você caiu. Bora lá, tentar entregar a feijoada agora, hein? Beleza. Tem que ser expresso. Tem que ser ligeiro. Feijoada na mão. Vamos entregá-la para a escuridão. Não sei se esse daqui é o melhor caminho. Só não posso enrolar. Tenho que ser direto. Tem uma dica, droga. Ah, já morri uma vez de eu pegar essa dica. Nem vou pegar de novo. Quer dizer, eu nem peguei antes. Como eu vou pegar de novo? Não tem essa de de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos ter que entregar a feijoada. Não sei se eu caí pelo melhor caminho. Esse caminho não é muito bom. Eu devia ter ido por cima, na verdade. Com o Grip and Hunk seria melhor. Corre, meninas. Eu tenho tempo. Não. Ah, morreu. Eu já estava todo enfaixado. Aí caiu perfurado por espinhos. Bonito. Eu acho que se eu ir com a galinha é melhor, né? Provavelmente. Não. Ah, mas de novo você faz isso, ô moleque? Como é que é boba? Rapaz, mas é burro mesmo, hein? Mas é, mas olha lá, hein? Poxa vida. Vou embora pelo vulcão. Só de raiva. Não, não adianta muito. Não, 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 não. Eu não sei. É dar muita volta. Não, não faz isso não. Vai por cima mesmo. Só não cai no canhão de novo, meu. É difícil. Dessa vez eu não vou canhar. Não vou canhar. Não vou canhar. Pra quem não sabe, é a conjugação do verbo canhão. Tá vendo como que é? É conveniente. Erros meio acertados. Eu tô pensando talvez eu ia pensar no Grape & Hunk, né? Sei lá, vamos ver. É só não cair que tá tudo certo, né? Não caia, tá ouvindo? Não, não. Aqui pode cair? Aqui já não podia cair. Aqui já era um erro. Vai ser como voltar. Vai no esqueminha do polinho no ar. Eu quero entregar esta feijoada. Eu disse que ia seguir as dicas, né? Mas enquanto eu tiver algum objetivo... Eu vou pelos objetivos. Mas não dá pra ir por cima, né, cara? Sempre por baixo. Tinha que pegar a altura. Tinha que ir pela montanha. Eu tenho que dar muita volta, cara. Não, não cai muito, não. Não, aí que a feijona vai estragar mesmo. Ah, jossa. E agora? Dá a volta em toda a montanha. Não vai dar tempo, não. Não vai. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A rota é outra. A rota é na rua. Pois é. Nem estou no topo da montanha e já vai estragar a feijoada. Malditos perecíveis! Deveriam ter colocado mais sal nessa feijoada pra durar mais tempo. Mas aí a clientela não ia gostar. Eu nem alcanço isso aqui, velho. O que eu estou fazendo aqui, velho? Toma aí a feijão na cabeça de vocês. Ah. Ah. Que triste. O que eu posso fazer agora? Ativar outra alavanca. Pra quê, né? Não tem necessidade. É o final que a gente já conhece. Mano, como que eu vou entregar essa feijoada? Eu não estou conseguindo pensar numa rota. Ela é fícil. Deve ser com o Grappin'Huck mesmo, né? Opa! Dica de graça. Vem aí, meu. Pode colar. Eu parei de perseguir as dicas porque a gente tem o objetivo, né? Eu só vou pras dicas quando eu ficar sem ideia do que fazer. E por enquanto, eu sei o que fazer. Eu acho que eu sei. Bora, vai, bora com essa feijoada aí, rapá. Não rola muito não que tu tem pouco tempo. Peraí, meu. Tá. Tem que escalar tudo rapidinho. Escala. 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 Vamos, filho. Vamos, vamos, vamos. Demora não, Jorge. Tá acabando o tempo. Vai estragar. Vai ter que ser mais rápido. É porque eu tô com muito peso. Não. Ai, meu Deus. Tá acabando o tempo. Vai estragar a feijoada. Corre. Eu acho que tem que entregar aqui. Tem que entregar na placa ali na frente. Meu Deus, tá acabando o tempo. Falta poucos segundos. Tem que entregar por aqui, em algum lugar. Entrega aqui. É aqui, não é? Não era aqui. Negócio de entregar... Não era por aqui? Eu lembro de ter visto em algum lugar que tinha uma placa falando de feijoada. Onde que era? Não era aqui? Estava todo esse tempo correndo para o lugar errado. Será que tem que entregar a feijoada aqui, ó? Pode ser. É uma possibilidade. Ah, já que eu tô aqui, vamos lá, princesa. De novo, hein? Eles são tão fofinhos, né, princesa? Olha isso aí, portão. Aproveitar que eu tô com a princesa aqui na parte aquática. E nas dicas... Por que essa pessoa está acesa? Ah, o mouse tá aí. Nas dicas eu vou procurar o da cachoeira. Aqui, vocês estão na cachoeira juntos. É caindo? Tem que cair com ela, será? Sem a galinha? Tipo, tomar um combo mesmo? Ah, parece que é. Porque eu desci da outra vez de boa e não deu nada, né? Cuidado, princesa. Vamos cair! A princesa caiu em várias pedras e morreu quase instantaneamente. Luquen teve sorte de evitá-las e usou o corpo dela como um barco para escapar. Meu Deus! Meu Deus! Que horror! Que horror! Tá bom. Tá bom. Eu vou parar de repetir as coisas. Caramba! Nossa, usar o... Mano, usar o corpo da princesa como barco é demais. Esconder o cadáver era uma boa ideia. 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 Ih, rapaz, que medo. Aonde será que ele escondeu o cadáver da princesa? Eu tô até com medo de descobrir. No meu guarda-roupa, aparentemente, não é. Ainda bem. Bora de cabeça de bigorna. Eu vou conseguir entregar essa feijoada, tá ouvindo? Eu vou entregar. Ai? Tá tudo bem. Chega de falhar na missão da feijoada. Agora vai dar tudo certo. Vou entregar lá no altar das trevas. Ela tem uma forma parecida, né? Do que tem no altar lá. Bora. Bora. Agora vai dar jeito. Ai. Vai dar jeito. Eu acho que ela é por aqui, né? Por aqui. Vamos, vamos, vamos. Esta feijoada tem que ser entregue no templo das trevas. Eu tenho nada de segundo. Eu tenho os ligudinhos de segundinho. Corre, 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 corre. Ah. Não. Ah. Não era aqui. Ih. Estou triste. Espiando sobre a borda do topo da fortaleza. Vamos fazer essa missão. Está no mapa ali, né? Na verdade, eu nem sei se eu vou conseguir subir lá. Mas eu estou de Grip and Huck. Eu devo conseguir. É aqui? Ou é ficar espiando essa janela aqui? Tem que descer, parece. É no meio do nada. Cara espiando? Ei, Bigorna. Você está enxergando o que tem ali? É para espionar com qualidade. Por que cair aqui? Seria aqui bem no meio, né? O quê? Ah, eu vou morrer, né? Meu Deus, isso. Sem hesitar, Luquei pulou. Da sacada das trevas. Por que ele faria isso? Talvez frustração. Depressão. Solidão. Bigornão. Ele era apenas um viciado em adrenalina? A última opção, é claro. Será que era isso? Esportes extremos das trevas. Eu acho que era esse o final mesmo, hein? Espiar dá a impressão que eu tinha que ficar parado em algum lugar, algum tempo. Luquei acordou hoje. Após um coma de 20 anos. Ele se sentiu mais velho e triste. Mas ainda assim, faminto por aventura. Eu virei um ancião. Eu sou o tiozão agora. Eu sempre fui. Nunca deixei de ser. Peguei espada. Eu não sei para quê. Quantas vezes mais? É isso. Bom, galera. Vou encerrar esse vídeo, tá? Vou encerrar esse vídeo. Tinha que desligar esse negócio, caramba. Não aguento tomar caio nesse treco. Calma, louca. Tá nervoso. Tô nervoso nessa josta. A gente continua seguindo o caminho dos itens no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui. Valeu, galera. Tchau!